O dia do nosso partilho, nós recebemos também a Pela Crescente. A Píndia, a Pela Crescente, 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 a Pela Crescente mais objetiva, não só em Deus que me levou, nos santizou mas no Deus que nos convida a participar da igreja e participar dos nossos alunos e nós todos que estamos aqui participando dessa missa, vamos pegar o nosso coletivo, o número 7 e rezar com bastante fé, dizendo que nós realmente acreditamos em Deus em nossa luz em nossa verdade, juntos recebemos eu creio em Deus nosso Pai, do Seu imenso amor creio também em Deus nosso Deus salvador, creio no Espírito Santo e na igreja que ele convida, creio que há vida no céu e nós o queremos antes nós cremos também Senhor aí o nosso Pai cremos na nossa presença do pão e do vinho cremos que ela é importante para a nossa vida por isso confessamos tudo isso por Jesus nosso Pai e convosco o Pai e Reina na unidade do Espírito Santo Amém vamos agora fazer uma bela e ainda as nossas festas acreditando realmente em Deus e a luz do nosso caminho crianças vamos pedir a Deus que nos ajude a entrar como um batista eu pago por todos os Espíritos Espírito Santo para que sejam alegres corajosos ansiadores do amor de Deus em povo nossos mentiros Senhor amém a nossa presença pelos pais e amigos que nos reitaram na vida de comunhão com Deus e os irmãos nossos pedidos Senhor amém a nossa presença Deus que nos ajude a atercer na fé e na participação nossos pedidos Senhor amém a nossa presença pela comunidade que lhe ou lida que nos alivam a participar em sério e a terceira fraternidade em nossos pedidos Senhor amém a nossa presença para as crianças que vivem abandonadas encontrem mais justiça no meio de abertura nós nos pedimos Senhor Senhor amém a nossa presença amém Senhor os nossos pedidos nós não nos fizemos por nossos méritos e qualidades tão limitados mas por nossos desejos de Jesus o nosso filho convosco o filho de Deus na unidade do poder de pedir a ter a final do peito a cada um ter a sua partícula será consagrada e vai o meu serão será a Manuel do peito para nós em o Senhor Obrigado.